E aí pessoal ligado no canal Custelinha Gamer, aqui quem fala é Mike Batista e você está aqui no canal curtindo mais um vídeo aí de futebol rapaziada e hoje a gente vai fazer um experimento aí com o Super Grêmio, mano, as contratações ali do Grêmio foram mirabolantes ali, né, então eu decidi trazer um vídeo aí montando o Super Grêmio. Então, como é que está o nosso time aqui rapaziada? No gol aqui temos o Breno, né, o goleiro do titular do Grêmio aí, Kahneman, Jeromel, Fábio na lateral direita, Reinaldo na esquerda, Cristaldo e Vila Sanche aqui fazendo o primeiro e segundo volante ou meia de ligação aqui conforme eu deixei aqui no time, né. Temos o Campas aqui de meia atacante, meia armadora aí, camisa 10, ponta esquerda Ferreirinha, centroavante Soares e ponta direita aqui o Janderson. O Grêmio está tentando trazer o Michael, então eu já deixei o Michael aqui engatilhado, então, né, manos, então não sei se vai fechar esse negócio ou não, mas qualquer coisa o Michael aqui, se não fechar o negócio, a gente tira ele do time, beleza? E temos o Bitelo aqui, Bruno Alves, Nicolas, né, o Gabriel Grando, o Everton Galdino, né, e o Pepe. Então, esse é o nosso time aí que a gente vai ver quantas divisões a gente consegue subir jogando com esse time, véi, mas vamos ver aí o que a gente consegue fazer aí com esse time, beleza? Então, antes da gente começar aqui as gameplays, eu peço já que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe o conteúdo se gostar desse vídeo, compartilhe o conteúdo aí com seus amigos, no grupinho de WhatsApp, de qualquer coisa, beleza? Pessoal, vocês viram a apresentação aí, né, apresentei como Custerinha Gamer porque de acordo com a votação que está ocorrendo aí na aba Comunidade, o nome do canal e a logo do canal continuará sendo Custerinha Gamer, beleza? Então, nada muda, continua a mesma coisa, beleza? Vamos aqui, então, jogar divisões online só, vamos ver aqui se veio eventos, não, já completei todos os eventos, só vamos aguardar, depois atualizar e vamos que vamos aí pra Liga e Futebol e ver o que a gente consegue fazer aí com Super Grêmio, manos. Ó, como vocês podem ver aí, eu tô na oitava divisão, é isso mesmo, rapaziada, oitava divisão, empatei uma, perdi duas, porque eu já tava testando esse time aqui, então vocês já têm uma noção do que vai acontecer, mas, manos, será que eu consigo ver aqui, velho? Vamos ver, olha o cara que eu enfrentei, velhos, olha o cara que eu enfrentei, manos, o cara da primeira divisão caindo contra um cara da oitava divisão, mano, esse cara que me ganhou de 5x1, olha isso, manos, o cara tá, chegou na posição 860, velhos, da primeira divisão, cê tá doido, velho? Então, vamos lá, né, manos, vocês podem estranhar um pouco de eu estar na oitava divisão ainda, mas é porque eu ando jogando pouco a Liga e Futebol, né, eu faço mais os eventos uma vez que outra ali, e jogo meu valorantezinho também, então, sem mais enrolação, vamos lá, procurar partida, e assim que encontrar adversário, a gente vai botar aqui na tela e vocês vão ver os melhores lances. Aí, rapaziada, encontrou o adversário, o rapaz aí da divisão 7, não consegui ler o nome dele ali, passou muito rápido, mas é o cara aí da divisão 7 que a gente vai enfrentar, beleza? Esse é o nosso primeiro desafio, e começa a partida aí, o nosso primeiro desafiante aí, rapaziada. Ferreirinha cruzou, nossa, manos, quase gol do Soares, hein? Ó, o Janderson, o Janderson roubou, roubou a bola! Não, creio, velho... Oh, de novo com ele! Não, inacreditável a bola que o Janderson perdeu, velhos! Hum, entreguei a paçoca, rapaziada! Mano, aproveitando aí que o rapaz aí botou pausa, caras, a gente teve várias oportunidades ali, na verdade, cruzamentos que não terminaram, né, não finalizaram, e tivemos três finalizações a gol. Cara, a gente não merecia ter tomado esse gol, mas eu vacilei demais também, né, com o goleiro. Caiu, caiu no pé do homem, caiu no pé do homem! Tá difícil, tá difícil fazer gol, hein? Pelo menos o Soares tem que guardar o dele, né, mano? Ah, impedido, velho! Vamos, Ferreira! É agora, mano! É agora, velho! Toma! Ferreirinha é o nome dele! Nossa, nada a ver com o Ferreira, mas é o Ferreira, mano! Ferreirinha! A gente amassou, 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 apertou, apertou, apertou e finalmente saiu o gol, velho! Nossa, meus jogadores, tô muito cansado, mano! O que que eu faço da minha vida aqui, hein? Vamos tirar o cristal daqui e botar o PP, botar o PP aqui. E Ferreira, me desculpe, é o homem do gol, vai ser o homem do jogo, mas... Você tá morto, tá cansadão, então vamos botar o Mikael aí no lugar do Ferreira. Boa, Ferreira! Suárez! Ah, não, não, é o Ferreira, mas é o Mikael, né? O Mikael, é o nosso, é o nosso ajuizão, é o nosso. Suárez chegou, Fábio, nossa, passou perto, hein? Passou perto, Janderson, toma, toma, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, Luizito, Luizito Suárez, rapaziada, Luizito é o nome dele, rapaziada. Olha lá, será? Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, Luizito Suárez! Agora sim, agora sim, rapaziada, agora sim, é a comemoração padrão, manos! Luizito! Primeira partida aí do nosso experimento aí, concluído com sucesso, hein? E tá lá o nosso histórico por enquanto, a gente tem um empate, duas derrotas e uma vitória nas últimas cinco partidas, nas últimas quatro partidas, na verdade, né? Falta dois pontos aí pra gente ser promovido pra sétima divisão, então bora pra próxima partida aí, rapaziada. Ó, verificando status de conexão, provavelmente já achou o adversário, vamos ver, vamos ver a força do time desse adversário. O adversário anterior tinha 2.600, quase 2.700 de força, né, mano? Ó, o time dele, equivalente ao meu, manos, até mais fraquinho, só que o cara tá na sexta... Vamos dar uma olhada no time adversário, manos, vamos dar uma olhada no time adversário. Ó, o cara tem Neymar, Mbappé e Messi, ele tem o ataque do PSG, mano, tem Rabiot e Verratti e De Arrascaeta, mano. Esse De Arrascaeta aí é bom, hein, eu tenho ele, ele é 94, esse 86 aí é mentira, hein? O cara tem Lisandro Martínez e Sérgio Ramos na zaga, o goleiro é o Cássio, é mais ou menos o goleiro, ele pode ser 93 ali, mas é mais ou menos. O nível do estilo de jogo tá 84, nossa, tá 100%, né, manos? Então, vamos ver, eu acho que vai dar bom. Bora lá. Nossa, os uniformes ficaram muito parecidos. Boa, Janderson. Facilei. Mais uma partida aí que termina 0x0 o primeiro tempo, manos. Segundo tempo aí tem tudo pra... Tudo pra pegar fogo aí, o Neymar ali tá fazendo salseiro aí no... Na ponta esquerda, o Fábio não tá nem achando ele direito. O Geramel, então, é paçoqueiro, né, mano? Boa, aqui tem Breno, rapaz. Nunca que tu vai fazer um gol assim no Breno, velho. Pode tentar, acho que tá umas 10 dessa aí que tu não vai fazer. Tá lá. Caiu no pé do matador. É gol! Luizito! Luizito Soares, rapaziada. 1x0. Será que a gente vai concretizar, sacramentar mais uma vitória aí, rapaziada? Campas! Chega com mais vontade, Campas. Por favor. E acabou, rapaziada. É, subimos pra divisão 7 aí, manos. Subimos pra divisão 7. Duas vitórias consecutivas. E vamos ver como é que foi. Ó, 7 batidas a gol, hein. 3 chutes foram no alvo. 118 passos, 52% de poste de bola. E quem foi o melhor? Luizito Soares, né? Aí, vocês viram ali, né? Que nem todos os meus jogadores estão com overall 100% ainda, né? A gente ainda tem mais que evoluir esses jogadores ainda. E vamos pular aqui pra divisão 7, né, manos? E vamos lá. A gente precisa ter 9 pontos agora pra promoção. Histórico de partidos agora, né? Zero partidos aí na divisão 7. E vamos que vamos. E verificando o status de conexão, já encontramos o nosso novo adversário. Vamos ver quem vai ser. É um time forte, é um time fraco. Um time equilibrado. Vamos lá, vamos ver. O que que vai acontecer. O cara com o time de São Paulo, 2.424 pontos. Ele tem mais... É. Normalmente eu vou encontrar adversários mais fortes, né, mano? Agora, nessa última partida aí que a gente encontrou um... O time do cara era um pouco mais fraco, mas o cara tinha Messi, Neymar e Mbappé lá na frente, né? E mesmo assim não conseguiu fazer gol no Breno. E... Vamos lá. Não. O pior do... Vamos ver se é o pior mesmo, né? Vamos ver as informações do adversário aqui. É, o time dele tá uma salada de frutas, mas tá bom o time, mano. Não tá de se jogar fora, não. Tá uma saladinha de fruta, mas tá bom. Ó, Grismo e Messi o cara tem. E tem aquele Furuham... Furuhashi. Puta que pariu. Furuhashi. Ó, o treinador Jorge Jesus. Nossa Senhora. Vamos lá, manos. A salada de frutas aí do adversário. E é isso aí, rapaziada. Bora que bora. Vai começar a partida aí, manos. Ó, o Soares. Luizito. Luizito Soares. Já começamos como, rapaziada? Cinco minutos de jogo, rapaziada. Cinco minutos. E já começamos um a zero, rapaziada. É isso, manos. O quack pro Breno, né, mano? Bola de segurança, aquela. Padrãozinho. Eita. O Breno dá umas emborrachadas passando a bola, velho. Ninguém segura o Janderson lá na ponta direita, manos. Campas cruzou. Quase do Ferreirinha, hein? Quase. Foi perto. Passou perto. Olha lá. Ferreirinha. Ferreirinha. O camisa 10. Tá lá, mano. Nada a ver com o Ferreirinha, mas é isso aí. É o Ferreirinha do Paraguai, manos. É isso aí. Ô, Janderson. Ô, Janderson. É o motor. É o motor. Ninguém. É o imparável. Cruzou pra ninguém. Na mão do goleiro. Ô, Vidya. É, a vez do Vidya Sant. Cruzou. Certinho. Ah, mano. Eu tô vacilando na finalização de cabeça, velho. Tô vacilando. Já tomou dois gols de bola de efeito. Vacilo, hein? Vacilo. Entreguei. Já perceberam que o gol naquela outra partida também fui eu que entreguei. Agora, de novo, entreguei. Vão tocar ali. O goleiro pega ali. Sobrou. Sobrou pistoleiro, rapaziada. Sobrou pra ele, rapaziada. Sobrou coisas que acontecem só no eFootball, rapaziada. Um chute mascado. Sobrou pro pistoleiro, mano. Sobrou pro matador. Sobrou pro Luizito Soares, mano. 3x1, Tricolor Gaúcho contra a Tricolor Paulista. 3x1 do Tricolor. É isso, rapaziada. V3x1. Tamo com 61% de posse de bola. Oito chutes a gol. Quatro foram a gol. 75 passos efetuados. 60 passos certos. 60 passos certos. Entre Jorge Jesus e Luiz Henrique. O duelo tá, é. E meto mais um com o Soares. Mas esse aqui eu não vou nem comemorar, né, mano? Tá lá. Ferreirinha. Ferreirinha disparou, rapaziada. Ferreirinha disparou, rapaziada. Ah, não, mano. Uma cavadinha, por favor. E Anderson, nem se tivesse 5 pernas, ia alcançar aquela bola lá. Ah, aí tu entregou a paçoca, né, meu caro? Aí tu entregou a paçoca. Respeito, respeito, respeito. 5x1, rapaziada. É o Super Grêmio. Pra cima deles. Quantas divisões a gente vai subir, rapaziada? Quantas divisões a gente vai subir, rapaziada? O cara virou paçoqueiro, manos. Nosso adversário virou paçoqueiro, rapaziada. Aí é o Ferreira. Faltava o dele, né, mano? Aí tem que comemorar. 6x1. Ah, não. Ele fez 2. Ele fez 2 nessa partida, manos. Agora foi de cavadinha. Ah, não. Não, 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 não. Tá de brincadeira, né, mano? Tá lá, o terceiro gol e tal. O cara tá de frescura agora, né, manos? O cara tá de frescura. Eu acho que ele vai fechar o jogo agora. Será que ele fecha o jogo? Ô, mano. Dá um alt F4 se tu não tem mais start, velho. Dá um alt F4. 7x1 já é Brasil e Alemanha, né, mano? Vocês estão ligados, né? 7x1 é Brasil e Alemanha. Nada se compara ao 7x1. É o placar mais vergonhoso da história. Não sei se ele quer ficar aqui atrás, tocando bola. Ou se ele quer fazer gol contra. Eu não sei o que ele quer fazer aqui, manos. Se ele quer tocar a bola pra passar o tempo, ele tá fazendo errado, manos. Ah, ele tá tirando o goleiro aqui. É moralzinha. Quem vai ficar tocando bola agora sou eu. Filho da puta. Não vai entregar a partida de 7x1, não. Olha o goleiro. Quem vai ficar salamiando o jogo agora sou eu. Olha o cara já tirou o goleiro lá. Conseguem ver o minimapa ali? Ele já tirou o goleiro de novo, ó. Só mais 4 minutinhos. E acabou o... Acabou o massacre. Vamos ver o gol que o Pelé não fez. Reinaldo não fez também. Ó, saiu um lançamento aqui pro Janderson. Nossa. Nunca mais. A Janderson dominou mal a bola. Tá quase acabando, rapaziada. Quase acabando. E a gente vai se ver então no próximo episódio, né, manos. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, por enquanto é isso, né, manos. É isso. Mais um do Ferreira. O homem do jogo. 8x1. E é o Super Grêmio, rapaziada. Deixa o like se ficou até o fim do vídeo. Deixa o likezão aí. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe o conteúdo com seus amigos. Ó, ele tinha start ainda. Ele tinha pausa. Ele tinha pausa ainda eu achando que ele não tinha mais, cara. Ele não quitou porque não quis mesmo. Ele não quitou de abobado. E acabou a partida, manos. Acabou. Deixa o likezão aí. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Só vamos ver aqui como é que ficou aqui a situação. Antes de finalizar. Ferreira. Não. O que? O Ferreira levou a bola do jogo, mas o Soares que foi eleito melhor. Tá, tudo bem. É e-futebol. É isso aí. Certinho. Vamos ver. Então tá aí, manos. Faltam duas vitórias pra gente subir pra divisão 6. E o resto dessa trajetória você acompanha no nosso próximo vídeo. Então até a próxima. Fiquem com Deus e... Falou! F softstorm. Faltam duas vitórias pra gente ir lá. Faltam duas trading-feas pro jogo. Obrigado.